Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar olê com o tixapá pra provocar seu reis Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentado, que carimbo olhando Chama o rumo do malado, que carimbo olhando Eu vou te empurrando, que carimbo olhando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado, que carimbo olhando Chama o rumo do malado, que carimbo olhando Eu vou te empurrando, que carimbo olhando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostado Eu só quero te ver sentado, que carimbo olhando Chama o rumo do malado, que carimbo olhando Que eu vou te empurrando, que carimbo olhando Me olha com essa cara pra eu saber que tá gostado Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo, whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentado, que carimbo olhando Chama o rumo do malado, que carimbo olhando Que carimbo olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, que olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado, que carimbo olhando Chama o rumo do malado, que carimbo olhando Que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando Que olha com essa cara pra eu saber se tá gostado Eu só quero te ver sentado, que carimbo olhando Chama o rumo do malado, que carimbo olhando Que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando Eu só quero te empurrando, que eu vou te empurrando Eu só quero te empurrando, que eu vou te empurrando